Muito estudo e dedicação para tirar boas notas, aprender uma língua estrangeira e ser aceito em uma universidade no exterior. Depois de superadas todas essas etapas, chega aquele momento que todo estudante aguarda fazer as suas malas e ir para um país estrangeiro conhecer uma nova cultura. Mas o que será que aguarda quem cruza por aquela porta? É isso que nós vamos ver no UFPR Internacional de hoje. Viajar para estudos é, sem dúvida, algo muito legal e que deve ser encarado como uma jornada de conhecimento pessoal, não só para conhecer uma universidade, mas uma cultura diferente. Isso desperta o aluno para uma ideia de alteridade, para uma ideia de mundo, você saber, enfim, como é que funcionam universidades em outras culturas, em outros ambientes, em outras línguas. Você tem que respirar o ar do lugar. Aprender por meio de livro, eu não preciso sair de casa, na verdade, eu não preciso sair daqui, eu abro o livro lá e estudo. Então, o intercâmbio proporciona isso. Aqui na UFPR, a cada semestre, entre 40 e 60 estudantes tomam o rumo do intercâmbio. Lógico, esse número já foi maior antes. Alguns fatores, como a pandemia e a desvalorização do real, brecaram os planos de muita gente. Mas mesmo com isso, não vamos deixar você triste já de início, porque a previsão é de retomada. Eu acho que nós vamos voltar num padrão a partir de 23, 24, mesmo porque nós estamos aumentando o número de parcerias. Todo ano a gente faz uma consulta aos parceiros para ver quantos alunos eles podem receber, enfim, detalhes, quais são os cursos. Os nossos alunos voltam agora, começam a voltar a sair no mesmo ritmo em que saíam antes da pandemia. Nós ainda estamos com um déficit de entrada de alunos estrangeiros no nosso país. Mas quais etapas acontecem depois de passar no intercâmbio? Veja só. Primeiro, o estudante recebe uma carta de aceite da instituição na qual irá fazer o intercâmbio. Esse documento permite que ele dê entrada em todos os trâmites por aqui, como a emissão de visto de estudo, seguro viagem, etc. Aí é hora de planejar as passagens, local de estadia, entre outros tantos detalhes. Uma vez com as malas prontas, é hora da tão sonhada viagem. Uma vez no país do intercâmbio, é necessário enviar para o Brasil o comprovante de chegada. É com ele que se atesta que o estudante foi recepcionado na instituição estrangeira. A agência UFBR Internacional possui algumas estratégias para manter contato com os universitários espalhados pelo mundo. Uma das principais é um grupo de WhatsApp que reúne os estudantes. A estratégia se fortaleceu durante a pandemia, quando muitos alunos tiveram dificuldades para a locomoção dentro dos países estrangeiros, assim como para voltar para casa. Hoje em dia, o grupo continua ativo, fazendo com que os estudantes se ajudem em períodos de maior dúvida, como no momento da matrícula nas instituições. O intercâmbio, além do estudo, é um período de vivência e amadurecimento importante. Segundo o professor, cada um tem seu ritmo e independência. Mas o mais importante é manter contato caso tenha alguma dificuldade. Ele não pode sentir que ele está alargado, de agora se acontecer alguma coisa comigo, eu estou sozinho. Não, eles não estão sozinhos. Eles podem estar sozinhos ali, mas a gente está de olho aqui. Isso foi muito importante, por exemplo, agora durante o primeiro ano da pandemia, quando a gente tinha alunos que estavam no exterior. E a gente precisou dar muito apoio para eles do ponto de vista de informação, do ponto de vista mesmo psicológico. Às vezes ocorreu, inclusive, dificuldades desses alunos em retornarem ao Brasil por causa do cancelamento de voos. Então tivemos que nos engajar muito também com isso. E superar as dificuldades foi algo que a Fernanda vivenciou muito de perto. A estudante de Direito viajou para a Espanha no início de 2020. E aí, você sabe, a pandemia dificultou todo o processo. Mesmo assim, ela não se deu por vencida. Apesar de ter que acompanhar as aulas na Universidade de Málaga à distância, criou laços importantes com outros estudantes que dividiram espaço com ela na cidade. Eles criaram uma irmandade muito importante e diária. comemoraram aniversários juntos, fizeram um amigo secreto. Com certeza foi super importante. Éramos seis brasileiros e uma italiana, todos longe de casa, longe da família. Essa união que a gente teve morando junto foi super importante, até pelo período delicado que a gente estava. E amenizou muito a situação de estar isolado, longe da família, em um país distante. Foram momentos bem legais. A gente tentava fazer com que o nosso tempo dentro de casa não fosse tão pesado. E na Páscoa a gente fez um almoço de Páscoa, fez um amigo secreto. Tivemos quatro aniversários durante esse isolamento, inclusive o meu. A gente fez uma festa, digamos, para cada um deles. Então foi bem bacana. A Espanha não é algo difícil, principalmente ali a região da Andalucía, uma região muito encantadora. Eu me apaixonei mesmo pela região, pela cultura flamenca, que eles chamam. Para mim é difícil pensar em algo que eu não tenha gostado da Espanha. Então foi uma experiência bem legal. Algo muito importante para o estudante intercambista é dar conta de resolver uma equação essencial. Como se manter durante o intercâmbio? Para isso, é preciso fazer uma planilha de gastos, sabendo desde a partida quanto você irá ou pode gastar. A universidade possui um edital de incentivo aos melhores colocados em cada setor no processo de intercâmbio. O valor aportado é de cerca de 10 mil reais. Ele não irá cobrir todo o seu intercâmbio, mas ajuda muito na compra das passagens, por exemplo. Alguns países, como o Japão, também oferecem bolsas aos estudantes para cobrir esses custos. Mas na grande maioria das vezes, o caminho é um só. Economizar diariamente para poder ter dinheiro para o intercâmbio. Os custos são diversos. Estadia, alimentação, transporte e até passeios, porque afinal de contas o intercâmbio é muito mais do que ficar em uma sala de aula sem vivenciar a realidade de um país. Então não é pecado nenhum conhecer a região onde você está, os pontos turísticos. Só não vai esquecer de voltar para estudar, né? Se tem alguém que vivenciou muito bem sua experiência, é o Wagner. Bom, como você já deve ter reparado, tem estudante da UFPR por todos os cantos do mundo. Eu vou conversar agora com o Wagner Antunes, que é estudante de agronomia lá no setor Palotina e passou por uma experiência muito legal na Croácia, na Universidade de Zagreb. E aí, tudo bem, Wagner? Meu objetivo era fazer um intercâmbio em um lugar que eu poderia ter o inglês, né? Ter inglês como língua, que eu pudesse ter aulas. E também ter uma experiência na Europa, né? Para conhecer um pouco mais da agricultura na Europa. Pela UFPR ter uma parceria com a Universidade de Zagreb, na Croácia. Por ser um país que não é tão caro o custo de vida lá. Então, isso também me ajudou, né? Porque por ser mais barato que alguns outros países da Europa. E também para já estar na Europa, para ter esse contato um pouco da agricultura. Como que funciona o esquema da agricultura na Europa, né? Lá é um país que a qualidade de vida é muito boa. Uma das melhores experiências da minha vida. É bem organizado, muita segurança. E as turmas lá na Croácia eram compostas, geralmente, só por intercambistas, né? Então, eu tive contato com intercambistas da França, da Espanha. E possibilitou essa troca de experiências também com outras realidades. Então, eu busquei matérias que eu poderia me agregar na minha formação, né? Eu participei de um curso de croata para iniciantes, que foi bem interessante também. E agregar bastante. Eu conheci um pouco da língua croata, que é um pouco difícil. Mas, consegui aprender algumas palavras. Então, eu queria aproveitar um pouco de cada oportunidade que eu tinha lá na Croácia. Quem também correu atrás de uma experiência diferente, na mesma área do Wagner, é a Mariana. Ela está no quarto ano de agronomia na UFPR. E embarcou em uma jornada por Portugal. Decidiu conhecer de perto o Porto. Uma das regiões produtoras de vinho mais famosas do mundo, no norte do país. Eu acho que fazer intercâmbio é uma experiência para a vida toda. Não só na questão acadêmica e profissional, mas também pessoal. Aqui eu tenho contato com pessoas do mundo todo, praticamente. E é muito importante, eu acho que, para mim, como aluna, quando voltar para o Brasil e também para a universidade, o que eu posso oferecer para a federal e também para a universidade aqui do Porto. Aqui é uma área que eu tenho muito interesse na agronomia, que é a viticultura. E aqui eu sei que eles são um pouco mais focados nisso. Então, por isso que eu escolhi o Porto. Está sendo tudo muito novo para mim. Porque eles têm uma forma de produção, que eles dizem, do mundo velho. E a forma que o Brasil produz é do mundo novo, né? Que são esses vinhos que a gente conhece mais, que a gente toma mais. E o vinho do Porto, ele é muito... Ele é um vinho fortificado, que a gente fala. Porque ele é um vinho lucoroso, ele é bem diferente de como toma. Eu estou achando bem parecido... A forma que os professores ensinam é muito parecida com a Universidade Federal do Paraná. Então, assim, eu não estou tendo tanta dificuldade. Meu, eu acho que é uma oportunidade, que é uma experiência para a sua vida. Pois é. Como nos contaram na agência UFPR Internacional, tem estudante da nossa universidade espalhado pelo mundo todo mesmo. Essa é a Ana Luíza, que foi bem para longe, longe mesmo. Consegue adivinhar onde? Vamos deixar que ela nos guie. Eu queria fazer um dia com a Coreia do Sul para vocês, mas como eu esqueci de gravar tudo durante um dia, virou dois dias comigo na Coreia do Sul como se fosse só. Então vamos lá. Eu indo para a faculdade. Essa é a Rufis, minha salinha de aula. As escadas. E daí o metrô. Tudo na Coreia a gente faz de metrô, porque é bem conveniente. Eu dando um tchauzinho. Oi. E daí eu já vim aqui para um café para fazer minhas tarefas, sentadinha ali, eu trabalhando. Esse é o café que eu escolhi, fica na região de Myeongdong. E é de frente para a Catedral de Myeongdong, um dos pontos turísticos da Coreia do Sul. A lojinha de conveniência, compra um chocolatinho. Mais metrô. Metrô todo dia, toda hora. E essa vista aqui eu estive hoje no metrô. No caminho para o restaurante que eu estava indo, tinha esse lago. Parei para filmar um pouquinho. E esse é o restaurante que eu escolhi hoje com as minhas amigas. É o restaurante do irmão, do Jim. Do BTS serve essa carninha ao vapor, que eu não lembro o nome. E mais um café. Na Coreia de Desenvolvência de Café. É um evento com o Dohan, que vocês podem ver aí. O logo cantou. E para terminar o dia, direto para a minha caminha. Ei, mas espera aí. Acorda para falar com a gente, Ana. No primeiro ano eu já vi as minhas possibilidades. Naquele ano também eu já comecei a me interessar pela Coreia do Sul. E foi nisso que eu descobri pelo site da UFR Internacional. Que a UFR tinha um acordo com a universidade que eu estou agora. Que é a Hankook University of Foreign Studies. E nisso eu vi os pré-requisitos. E comecei a me preparar desde ali do primeiro ano. Claro, quando a gente está vendo as coisas na internet. A gente sonha com o lugar. Mas vindo aqui é tudo o que descreveram em mais um pouco. Porque agora eu estou tendo a experiência de estar aqui de verdade, né? A Coreia é um lugar maravilhoso. É tudo muito bonito. Também a segurança aqui é uma coisa que eu ouvi bastante de vir para cá. A questão da segurança. É literalmente você deixa as suas coisas, seu celular, sua bolsa. Numa mesa de um café. Vai no banheiro, você volta e ainda está ali. Esse tipo de... Você se sente seguro de andar à noite. Esse tipo de coisa faz muita diferença no dia a dia. Os professores são bem tranquilos. Eu diria que o modo de ensinar, pelo menos no que... Quando comparado com o direito, é bem diferente. Eles têm mais uma política de seguir um textbook. Eles têm um livro referência que eles vão seguindo. Eu diria que meio que abre os horizontes. Me deu uma nova perspectiva, um novo olhar para o direito. Principalmente sobre a aula de Entendendo a Cultura. Eu não só estava ali naquela aula. Eu também estava com convivência com colegas com culturas diferentes. Então, aquilo ali se tornou muito vivo. Como minha área de preferência é o direito internacional, acredito que entendendo cultura e sabendo como lidar com as diferenças culturais agrega muito mesmo. A coisa que foi mais difícil para mim nos primeiros meses foi comida. Porque, como você pode imaginar, a comida asiática é muito diferente da comida brasileira. E eles têm muito de comer sopa. É tipo uma sopa. E as comidas são todas meio líquidas. Os sabores são diferentes. O tipo da comida é tudo muito diferente. Inclusive, até a pizza que é diferente. É meio doce, assim. E daí, aquilo para mim, sinceramente, todo dia eu ligava para o meu pai, que é que cozinhava para mim no Brasil. Pai, não aguento mais. Eu quero voltar. Eu quero só comida. E daí, nisso, de vez em quando, eu ia no restaurante brasileiro para dar uma aliviada. Inclusive, agora, que já vai fazer quase um ano que eu estou aqui, eu já estranho um pouco a ideia de voltar a comer a comida brasileira, para ser bem sincera. Mesmo que eu tenha tido esse sonho por vários anos e eu tenha me preparado, nunca pareceu possível. Parecia, sabe, aquela coisa de sonho mesmo, que a gente coloca no pedestal e mira naquilo, mas parece que a gente caminha e caminha e nunca chega. Eu tinha essa sensação e eu já estava desistindo, pronta para ir para o mestrado, porque eu tentei duas vezes e ainda não tinha dado. Eu estava no meu quinto ano, ou seja, realmente a última oportunidade. Então, eu já estava postergando mais ainda esse sonho, mas ele aconteceu. E, sinceramente, foi a melhor experiência da minha vida. Eu vivi coisas aqui que eu, sinceramente, não imaginaria viver. E foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível. Então, eu diria para quem está querendo fazer intercâmbio, está idealizando isso ainda, é possível. É possível. Eu estou aqui, eu fiz isso. Eu não esperava que eu fosse capaz de fazer. Estou aqui, vivi aqui um ano, num país que está do outro lado do mundo, com uma língua aqui, coreana. Então, eu diria para persistir, que é sim possível. E acho que qualquer pessoa que se dedicar pode conseguir. O nosso tour de hoje pelo mundo está chegando num lugar muito bonito, como dá para ver. Esta é a cidade de Puerto Varas, no Chile. Ela fica na região de Los Lagos, que é um importante polo produtor de pescados, entre eles, o salmão. Vou mostrar um pouco para você hoje o meu escritório secundário e principal, na verdade, para mim, porque é daqui que eu trabalho. É aqui que trabalha o Gabriel, brasileiro formado pela UFPR. Ele cursou engenharia de aquicultura no setor palotina. Enquanto era estudante, ficou sabendo mais a respeito do Chile e procurou fazer um intercâmbio no país para conhecer de perto como funcionava esse tipo de produção. Essa etapa foi muito importante para que ele fosse selecionado por uma empresa norueguesa especializada na criação de peixes em cativeiro. Hoje, ele é gerente por lá e nos conta um pouco sobre a sua trajetória. Eu tive a primeira oportunidade de vir para o Chile em 2020 para fazer um estágio extracurricular no maior laboratório de diagnóstico de enfermidades do Chile por conta de um convite que um professor, o professor André Muniz, que é professor nosso de tecnologia do pescado, ele fez esse convite para esse palestrante, que é o dono desse laboratório, em 2017. A gente trocou algumas informações depois da palestra e três anos depois eu consegui concretizar esse estágio com ele e fazer esse estágio com ele foi o que me ajudou muito a conseguir trabalhar na empresa, na companhia que eu trabalho hoje em dia. porque esse laboratório ele faz parte do Clube de Inovação Tecnológica Acuícola do Chile. Juntamente com esse laboratório, a Blue Grove, que é a companhia na qual eu trabalho atualmente, também faz parte. Então, como as empresas sempre se comunicam, eu tive boas referências desse estágio extracurricular e isso me ajudou muito em um dos vários processos seletivos que eu tive que fazer para conseguir entrar aqui na Blue Grove. A primeira vez que eu vim para o Chile, que eu fiz esse estágio no laboratório de diagnóstico de enfermidade de peixes, ele foi completamente voltado ao mercado de trabalho. A gente estava sempre indo para as propriedades, tomando amostras de peixes, para a gente poder fazer análises laboratoriais, lidando diretamente com o cliente nesse sentido. Sempre tivemos que lidar com o cliente nesse sentido e, consequentemente, com o mercado de trabalho. Eu sempre fui fascinado por astronomia e o que me levou a me apaixonar pelo Chile, porque aqui tem o céu mais lindo do mundo. Então, sempre tive uma tendência a querer vir para o Chile por conta disso. E depois, no ano de 2016, minha mãe veio morar aqui no Chile também. Então, isso também me incentivou muito. Eu diria que a junção de todos esses fatores, somando com o fato de que o Chile é o segundo maior produtor de salmão do mundo, eu estava no lugar perfeito. Sem a UFR, não estaria aqui. Simplesmente, simplesmente, desde o início ao fim, eu devo muito à universidade, porque a universidade me ajudou muito, 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 do começo ao fim, seja financeiramente, a partir do dinheiro de pesquisa, que eu investi em outros cursos, em coisas que eu utilizei para me profissionalizar, para me preparar melhor, para chegar aqui onde eu estou, até o peso da própria universidade. A gente está falando de uma universidade centenária, e isso tem um peso significativo para as empresas, no mundo, de maneira geral, as empresas já sabem que as universidades federais brasileiras, elas são muito competentes, elas formam bons alunos, e, bom, isso com certeza me ajudou muito. Eu, quando eu entrei na universidade, a última coisa que eu pensava era fazer um intercâmbio. Isso me surgiu conforme eu fui conduzido ao longo da jornada universitária. Mas eu diria que, seja a escolha que for, é necessário ter disciplina e discernimento. Você precisa saber onde você quer estar, planejamento de vida, sabe? Às vezes você entrou na universidade agora, e está ainda com aquela onda da escola, em que estava tudo... As coisas aconteciam, não dependiam de você, e a partir do momento em que a universidade acontece na sua vida, as coisas passam a depender de você, muito mais do que outros fatores. Então, quando as coisas dependem de você, a disciplina dita onde você vai chegar. Garanto que depois de conhecer as experiências de toda essa gente, você ficou ainda com mais vontade de fazer intercâmbio, não é mesmo? Mas deixa eu te contar um segredo. Um segredo que nós descobrimos conversando com o pessoal da UFPR Internacional. Tem uma modalidade de intercâmbio na qual você pode ter os seus custos quase todos cobertos. São as universidades parceiras da UFPR, lá no grupo A UGM. Veja só. Que na UGM você recebe auxílio-passagem ida e volta, ou seja, a sua passagem praticamente ela é paga. A instituição de destino auxilia você com alimentação e moradia. Então, a UGM é um programa que praticamente, eu digo que no mínimo 80% ele é subsidiado pelo próprio programa. Esse semestre, abrimos o edital, quatro vagas, só preenchemos duas. Por quê? Porque é na América do Sul, as pessoas não se interessam em América do Sul, eles querem ir para a Hemisféria Norte. Só que não teve nenhum aluno que foi para a UGM e se arrependeu. Pasme que o programa que é mais subsidiado é o programa menos procurado. Ficou interessado? Então fica ligado que é possível conferir lá no site da Agência Internacional todos os editais relativos à UGM e também a outras oportunidades que falamos nesse programa. Nós estamos torcendo para que você seja o próximo a ter experiências incríveis. O FPR Internacional de hoje está ficando por aqui. Se você quiser ver esses ou outros episódios do nosso programa ou qualquer outro conteúdo do nosso canal, só buscar em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. o FPR Internacional E aí